Este é o Redezoom, ele é um servidor de Rank Up OP que acabou de lançar, literalmente Tá Biscoito, o que esse servidor tem demais? Esse servidor tá com uma premiação de mais de 1.200 reais pra quem pegar e manter o top dentro do servidor Cara, é muito dinheiro só pra poder jogar Minecraft Então já pega e adiciona o IP aí na sua lista de servidores E pra dar mais uma vantagem a mais pra vocês, é isso daqui que a gente vai fazer hoje Nós iremos atrás do jogador top 1 aqui do servidor e a gente vai fazer uma aposta pra ele Eu vou pegar e vou dar o meu kit mensal inteiro, caso eu perca pra ele algum tipo de duelo Mas se eu vencer, eu tiro qualquer item dele Então eu tenho muito mais a perder do que a ganhar Então corre aí e já começa a minerar pra você pegar e você ficar forte Ó galera, esse daqui é o jogador top 1, é o The Diamond Plays, cara Ele é o top 1 aqui do servidor que tá liderando tudo, ok? Então a gente vai mandar uma dema aqui pra ele, vamos chamar ele no Discord Ó, ele passou aqui, ele já passou aqui, vou ali adicionar ele, mano E aí, mano, você tá confiante? Tô confiante, mano Vamos lá então, vamos lá então, tá valendo então, vamos lá Beleza, vai Eita Ó, já peguei o primeiro checkpoint aqui, hein Tô atrasado É, eu tô na liderança aqui por enquanto Mas mano, pelo que eu tô vendo, esse parkour é bem difícil, sabe? Ah, volta aqui pro checkpoint Eita Ó, eu não posso perder pra você, mano Porque senão meu kit me ia salvar de caixa, entendeu? Esse parkour é fácil não Não, não é Eu também já tô errando bastante aqui, já Tá Ah, mano, tô errando mesmo puta da hora, cara Que isso Boa, peguei o segundo checkpoint E atrasado, como é que tá? Tô no primeiro ainda Tá no primeiro ainda Tá, ok Certo 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 O parkour é esse? É, não, cai Não, não, não Cai aqui também Mano, vou falar pra você que o cara que criou esse parkour Ele falou pra mim que ele queria ferrar com a vida de todo mundo, velho Ele tá conseguindo, mano Tá conseguindo Vai ter gente que já precisa de psicólogo depois de fazer isso daqui Tá Ok Beleza, tô indo bem, tô indo bem Já tá em qual checkpoint? Eu tô no 3 Falar que eu não cheguei nem no primeiro ainda Sério? Só tem que tentar agar esse daqui, mano Eu sei que lá pra frente fica mais difícil ainda, velho Que eu já peguei, tive uns spoilerzinhos já Mais difícil Fica Tá uns pulos bem chatos Mas eu também tô sentindo dificuldade aqui, não vou mentir, não É um bagulho difícil pra mim também Não sou tão bom no parkour assim, não Pô, eu sou horrível Ai, cara, que bagulho difícil Não, mas relaxa, você ainda tem chance de conseguir ganhar Mano, pensa só, um kit mensal, mano Pensa só o que você vai poder fazer com ele Pois é, né? Eu não, só vou poder tirar uma coisa só de você Vai dar uma atrasada na sua vida? Vou dar uma atrasada na sua vida, né, mas Cheguei no primeiro checkpoint Vamos Mano, o jeito que eu tô errando aqui é capaz de se passar indo e ganhar, velho Não é nem brincadeira Porque eu tô errando muito nessas escadas Tô sofrendo um monte aqui Caramba, como pode? Ok Será que é ali? Opa Caramba, bloco difícil aqui, né? Tem Nice Ah, que droga, velho Mano, tem uns bagulho aqui que é muito difícil Que é muito chato, velho Não Ah, então, tá vendo? Você já vai chegar aqui em mim, já Eu sofrendo aqui nesse pulo Já tô é triste aqui, já Ah, não é possível Mano, eu errei três vezes o mesmo pulo Talvez ter mais Nossa Não tá nem um pouco mais isso aqui Mano, que raiva, cara Não O quatro Ah, não é possível isso Não, 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 não Consegui Não, tá de brincadeira Não é possível Não, eu não errei isso Tá, consegui de novo Ok Não Não, não Ah, não é possível Não é possível, cara Por que que alguém faz isso? Ah, mano Qual é, velho Mano Eu fiquei bom no parkour de escada De tanto errar Eu retiro o que disse Não tô nem um pouco bom ainda Mano, eu pensava que isso aqui não tinha como piorar Mas piora Não Não Nós quase quebraram o teclado, mano Caramba Nossa Tá, não é aqui É aqui Não Ah, mano, qual é? Não mostra realmente o bloco invisível Que raiva Que coisa chata Nossa Que parque difícil Mano Muito Não é pouco É muito Tem um bloco invisível ali Que é muito chato Quando falaram pra mim Que isso aqui era difícil Eu Não acreditei tanto Mas agora eu tô vendo Me enganaram Na verdade eu me enganei Falaram que era difícil Eu que não quis acreditar Certo 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 Eu não tô nem te vendo mais Certo Olha, tô quase Indo Pra uma parte Que eu não cheguei ainda Mas o meu medo É ter um bloco invisível Tá Ok Ok Tá, ok Ó, tô te vendo Não tô te vendo não Olha pra cima É Quando você chegar ali Naquela partezinha das areias Da alma Mano É muita tortura isso aqui Aqui ó Tá me vendo? Vai pra cima Tô vendo, tô vendo Aqui ó Tô aqui, tô aqui Já tá aí Não Já pode desistir já? Você quer desistir? Não, não Ah tá É uma seta não faça assim não Mano Pensa É um kit mensal Cara Tudo seu É caro, não é? Muito caro Agora é muito caro A pena também Como é que tá aí Diamond? Tô indo bem mal Aqui também não tá muito diferente não Mas eu vou conseguir Vou passar de você Confio Mano Ah Não é possível Tá fazendo um pulo mó difícil Cara Eu podia ter usado esse daqui Que era muito mais fácil Caramba Caramba Vou ganhar esse kit ainda Não vai, não vai, não vai Senão eu vou ficar sem nada Ah, eu fiz esse pulo aqui Aí era pra cá, né? Certo, pra lá Não! Cheguei onde eu não tinha chegado ainda Não Foi ver com muito pouco Nossa Não tá ganhando em você, hein, Biscoito Não Sai, sai, sai Parabéns pro criador desse mapa Eu vou falar pra você que eu conheci ele Ele falou que ele cresceu muito mal com todo mundo Por isso que ele fez isso Que raiva Meu Deus Você quer o contato do psicólogo depois? Eu também vou junto, mano Se você quiser Eu vou precisar, velho Aqui também, mano Um fio, doutor Mano Não O fio doutor sumiu Espero que não tenha Não Ok, 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 ok Vou até tentar ir pela esquerda Não é possível Não, cara Não faz sentido Não faz sentido Eu já errei Oito vezes No último pulo Oito Ah, mano Não é possível isso É sério que é ali, velho Mano Não tem como, cara É impossível Não tem como fazer esse pulo É impossível Ah, mano Não tem como Não Isso nem não tem como É imoral aquilo ali Aquilo ali é imoral Aquilo ali é imoral Ai, meu Deus Jesus Dá-me paciência Desde o início Eu não sabia onde estava me metendo Eu pensava que ia ser mais fácil Queria muito saber o que você está fazendo Para eu conseguir esse pulo Consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Meu Deus Diamond Obrigado, obrigado, obrigado Meu item Meu item Eu gostaria do meu item, por favor Eu perdi meu item, né Como assim perder o item?